Uma pergunta e vamos dar início à nossa lição, ok? Eu trago-vos uma lição muito simples, muito objetiva, ok? E tenho algumas perguntas para vos fazer. Primeiramente para os agentes. Ao realizar estas atividades, como é que se sentiram a não ser descobertos? O que é que se sentiram? Qual foi o vosso maior sentimento a não ser descobertos? Não, eu também tenho sentido. Hugo, fala lá. Sim, sim, sim. Mas o que é que estavas a sentir quando... Estavas até a tentar esconder, certo? Ruth. Também é a mesma opinião. Partilha a mesma opinião. Claro. Por acaso, a Ruth lá conseguiu. Mesmo assim, já estavas nomeada a umas rodadas. Para vocês os dois novamente, o que é que era mais difícil em ser agente? Hugo. O mesmo. E agora para os outros todos. Acreditam que muitas vezes podemos estar encobertos como os agentes em algumas áreas da nossa vida? Sim ou não? Sim? E é aqui que eu quero chegar. Ou seja, o que eles estavam a sentir era aquela pressão, aquela adrenalina, aquele medo. Verdade? Eu não posso ser descoberto. Eu não quero ser descoberto. Eu tenho que fazer tudo para que não saibam quem eu sou. Verdade ou não? E às vezes podemos ou não podemos estar assim na nossa vida normal, no nosso cotidiano. Verdade? Quando já se sentiram assim relativamente à nossa crença, à nossa fé. Verdade? Ao crer em Deus. Muitas vezes estamos em ambientes, estamos em grupos e não queremos que os outros saibam quem nós somos. Verdade ou não? Daí este jogo, esta dinâmica ser sobre o agente. Ou seja, ele não podia ser descoberto quem era. E muitas vezes estamos em ambientes, estamos rodeados de pessoas, estamos na nossa escola, no nosso trabalho e não queremos que os outros saibam quem realmente nós somos. Verdade ou não? Quantos já passaram por isso? Eu já passei por isso também. Verdade? Acho que todos nós já passámos um bocadinho por isso. Porquê? Com medo de quê? Muitas vezes sermos rejeitados, criticados. Verdade? Verdade ou não? Temos aquele receio, aquele medo? Sabemos que não podemos falar de Cristo a certas pessoas daquele grupo, porque senão elas vão criticar-nos? Vão nos excluir? Vão gozar connosco? Quantos? Já passaram por isso? Estão cá? Amém? Então, muitas vezes sentimos isso mesmo, aquela pressão. Às vezes não só dos nossos familiares, dos nossos amigos. Às vezes até podemos dizer, eu não vou falar de Cristo àquele meu familiar, porque eu já sei que ele vai se chatear comigo e vai fazer ali um ganda escândalo. Então é preferível eu não dizer nada. Mas não deve ser assim que devemos agir. Estão cá? Amém? Quantos concordam comigo? Amém? Então precisamos de perceber que somos a luz no meio da escuridão. Foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Assim como diz o título, uma, duas, três, através de ti. Ou seja, através de nós, podemos ganhar uma, duas, três, quatro, cinco por aí fora. Pessoas para Cristo. Amém? Quando o quê? Quando deixamos essa parte da gente de lado, pegando ainda no jogo, quando deixamos esses medos, essa pressão de lado, e nos focamos realmente em Cristo, como vimos na semana passada. Não pondo os olhos à crítica, não pondo os olhos àquilo que possa vir até à nossa vida, àquilo que nos rodeia, mas pondo os olhos fixos em Deus. Amém? Todos estão cá? Amém? Então, independentemente do que aconteça à nossa volta, com a nossa convicção daquilo que somos e daquilo que queremos e daquilo que temos, porque temos Deus na nossa vida, temos o melhor que existe nesta terra dentro de nós. Verdade? Com esta convicção, Deus pode nos usar para alcançar novas vidas. Quantos creem nisso? Amém? Então, assim como um agente secreto que estava encoberto e tinha medo de ser descoberto, pode acontecer também em nós e em alguma área da nossa vida. Hoje vamos ver este tema especial e, ao mesmo tempo, algo que nos confronta todos os dias, se não todas as semanas, mas talvez todos os dias, quando principalmente estamos rodeados de pessoas, entre aspas, complicadas neste aspecto, que não acreditam em Deus, que não querem falar disso, e quando se toca nesse assunto, aquilo explode. Quantos já passaram por isso? Eu levanto as minhas mãos, os meus pés, levanto tudo, porque já aconteceu comigo. Estão cá? Então, ontem a pastora Ana falou de uma história engraçada na casa de oração. Alguns já ouviram, quem ainda não ouviu, vai ouvir hoje pela primeira vez, mas faz parte da lição e eu vou voltar a contar, que é... Um pastor pediu à congregação que orassem juntos para que o bar do bairro fechasse. Depois de orar por várias semanas, no meio de uma tempestade, caiu um raio e incendiou o bar. Como o dono era ateu e sabia da oração daquela congregação, apresentou queixa contra a igreja. Ele argumentou que a igreja tinha orado por esse raio, mas o pastor negava tal coisa e dizia, nós não esperávamos que acontecesse algo assim. Ele não pode provar que esse raio foi ocasionado pela nossa oração. Todos conseguiram entender? Tínhamos um pastor e um grupo de irmãos que estavam a orar para que o bar fechasse. Caiu um raio e o bar fechou. O dono do bar fez queixa contra a igreja e o pastor o que é que disse? Nós não esperávamos que acontecesse algo assim. Ou seja, o dono não pode provar que esse raio foi ocasionado pela nossa oração. O que é que... Ou seja, uma reflexão e conclusão do que conseguimos tirar daqui. Temos um ateu que crê no poder de Deus, verdade? E temos um cristão que duvida. Todos entenderam? Temos um ateu que não acreditava em Deus, mas creu no poder da oração, porque aconteceu. E temos um pastor que continuamente estava a orar, um cristão e uns cristãos que continuamente estavam a orar, e quando aconteceu, não creram. Disseram, ai, mas não pode ser assim, não pode ser esse raio. Mas fechou ou não fechou o bar? Verdade? O que é que podemos tirar daqui? Ou seja, não podemos negar que muitas vezes vivemos essa realidade atualmente. Nas nossas vidas. Não podemos negar isso. Porque às vezes temos as ferramentas todas. Temos tudo. Temos Deus na nossa vida. Vem um problema. Nós oramos. Nós intercedemos. Nós, sei lá, fazemos tudo. E esse problema vai embora. E às vezes chega uma pessoa ao pé de nós, com outro problema, e o que é que nós fazemos? Fazemos como o agente secreto. Pouca calada. Ele não sabe que eu sou cristão. E ficamos por aqui. Verdade ou não? Às vezes calamos-nos, mediante as circunstâncias dos outros. Ou às vezes alguém precisa de algo, e nós não expressamos nada. Não dizemos, não falamos, não oramos por essa pessoa. Independentemente se podermos ser julgados, criticados. Se temos medo, se não temos ousadia, se temos vergonha, devemos de ir em frente. Quantos estão cá? Amém? Quantos concordam comigo? Amém? Muitas vezes vivemos isso nas nossas vidas. E muitas vezes nem cremos naquilo que realmente oramos. Às vezes, ó Pai, preciso disto, e oro por isto e por aquilo, e creio que tu vais desatar. Mas lá no fundo, às vezes, até duvidamos. Há quando já passou. Não vou pedir para que levantei a mão, porque já aconteceu comigo. Certeza que também já aconteceu com vocês. Às vezes até duvidamos, ou às vezes o problema ainda persiste, e nós, se calhar, isto não é bem assim. Muitas vezes duvidamos, muitas vezes recuamos, damos um pé atrás. Muitas vezes, por causa disso mesmo, sermos julgados, criticados. Outras vezes por medo, por vergonha. Outras vezes porque não queremos ser descobertos. Então, as pessoas ao nosso redor têm colocado, muitas vezes, os olhos naqueles que se chamam cristãos para ver o nosso testemunho. Costumamos dizer que às vezes o testemunho vale mais que mil palavras. Verdade? Às vezes, nós, só o facto de estarmos calados e darmos o nosso testemunho de Cristo, o bom cheiro de Cristo, as outras pessoas veem, não, há algo diferente naquela pessoa. Verdade? Há algo diferente naquela pessoa que eu tenho de descobrir o que é, porque eu... Há algo ali no falar dela, no agir. Verdade? Porquê? Porque muitas vezes, nós como cristãos, temos uma conduta de vida totalmente diferente do que existe no mundo. Verdade? E é assim mesmo que precisamos ter, marcar a diferença nesta terra. Amém? E muitas vezes as pessoas que sabem que somos cristãos, ou que não sabem, mas muitas vezes quando sabem que somos cristãos, elas estão sempre de olho. Às vezes, acontece algo na nossa vida e elas estão a ver como agimos. Elas estão a ver como falamos. Elas estão a ver como agimos perante essa circunstância, perante essa outra pessoa que falou connosco. Verdade? Elas estão à espera do nosso testemunho. Mas muitos de nós jogamos às escondidas, deixando Deus de fora da nossa vida, sem permitir que outros vejam que a nossa fé é mais real do que aparenta. Amém? Eles estão à espera que nós façamos algo e às vezes nós não levamos isso tudo que temos. Nós não levamos essas ferramentas. Verdade? Nós temos tudo nesta terra. Não precisamos nos esconder, não precisamos ter medo, não precisamos ter vergonha. Temos o rei dos reis dentro de nós. Verdade? Mas muitas vezes vêm esses pensamentos, vêm, olha, se falares vão-te criticar. Se falares vão-te rejeitar. E o que é que nós fazemos? Como agente, jogamos às escondidas. Às vezes temos também pressão social, pressão dos nossos familiares. Às vezes até ouvimos, olha, não toques nesse tema de Jesus, não falas nada disso porque já sabes como é que o teu avô, o teu pai ou aquela pessoa é. Se não... E às vezes surge oportunidade e calamos-nos por medo. Verdade? Devemos fazer o contrário. Conhece aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Precisamos de... Ali, não desistir. Não desistir. Continuamente a falar. Amém? Voltando outra vez ao título. Uma, duas, três, através de nós. Amém? Amém? Então precisamos marcar a diferença. Amém? Então, Deus permite que estejamos no lugar onde nos encontramos para levar o seu nome. Não é por acaso que estamos em tal parte, em tal lugar, àquela hora, naquele momento. Por quê? Porque Deus pode querer falar através de nós. De certeza que todos nós já passámos por uma oportunidade, que tivemos essa oportunidade de falar de Cristo e falámos, mas também já tivemos essa oportunidade de falar e não falámos. Verdade? Já ocorreu? A mim já ocorreu. Isto para dizer o quê? Que, no entanto, muitas vezes convertimos-nos em agentes secretos. Tipo, pronto. Digam-me lá um agente secreto. Pronto, claro. Tinha que subir logo. Mais outro. Verdade? Ou seja, o que é que os agentes secretos fazem? Eles tentam fazer o menor ruído possível à sua volta. Verdade ou não? Eles tentam fazer tudo à moda não serem descobertos. Lá o James Bond, ou os agentes secretos, eles vão e entram naquelas condutas do ar e tudo, que aquilo às vezes é um bocado impossível, tanta coisa, e têm tudo à mão para fazer aquilo que eles querem e saem de lá e aquilo só rebenta quando eles já estão longe. Verdade ou não? Como aconteceu aqui no agente secreto, não é? Tentaram fazer, ou seja, os agentes secretos tentaram não ser apanhados. Tentaram fazer tudo às escondidas. Ou seja, tentam fazer o menor ruído possível à sua volta e aparece o medo de declarar a nossa fé na universidade, escola, trabalho, por medo de sermos rejeitados, julgados e excluídos. Muitas vezes tornamos-nos agentes secretos. Acontece algo, temos essa oportunidade, mas o que é que fazemos? Calamos-nos. Por medo da rejeição, do julgamento e da exclusão. Muitos dos nossos amigos nem têm ideia do que queremos e, sem dar-nos conta, julgamos às escondidas no que diz respeito ao facto de sermos cristãos. Estão cá? Queria ouvir aí um amém assim mais forte. Amém? Então, isto vai dizer o quê? Que muitas vezes temos pessoas que caminham connosco, pessoas que estão a maior parte do dia connosco e não sabem que somos cristãos. Verdade? Precisamos fazer ruído, precisamos marcar a diferença. Se há algum tema que não é verdade, que vai contra a palavra de Deus, nós não devemos ficar calados. Nós devemos falar. Olha, ok, tu estás a dizer isso, mas isso não é bem assim. Acontece isto e isto e isto e a palavra de Deus diz isto e isto e isto e a pessoa... Ah! E onde é que este saiu agora? Conseguem entender? Ou seja, precisamos marcar a diferença. Precisamos de... Não, eu sei quem eu tenho, eu sei quem sou, preciso de levar a verdade, preciso levar a luz no meio das trevas. Quantos são luz aqui? Amém? Temos a luz de Cristo dentro de nós e é isso que nós precisamos levar aos outros. Amém? Não nos devemos calar mediante circunstâncias, mediante de pessoas, de conversas, não nos devemos de calar, não devemos de participar e sim marcar a diferença. Amém? Então, tenho aqui algumas perguntas para vocês, não é para me responderem, mas é para vocês avaliarem as vossas vidas. Podemos perguntar qual é a minha atitude como cristão no meu ambiente. Ou seja, no meu ambiente, familiar, no trabalho, na escola, na universidade, onde quer que estejamos, marcamos a diferença ou não? Eu marco a diferença ou não? Qual é a minha atitude como cristão nesse ambiente? Será que eu marco a diferença? Será que eu participo do mesmo que está a acontecer? Será que eu tento jogar às escondidas, ser o agente secreto? Segunda pergunta. Alguma vez já passei por vergonha ou exclusão por ser cristão? Alguma vez sentimos que não nos encaixamos por sermos cristãos? Mais uma pergunta. Somos luz no meio da escuridão? E por último, qual é a nossa estratégia para mostrar Jesus aos outros? Precisamos de avaliar a nossa maneira de viver. Precisamos de avaliar a nossa conduta de vida. E perceber se realmente estamos a marcar a diferença ou não. Se já passámos por vergonha ou por exclusão. Se alguma vez nos sentimos que não somos encaixados nesse ambiente por sermos cristãos. Se somos a luz na escuridão e qual é a nossa estratégia para romper com isso tudo? Qual é a minha estratégia para ultrapassar o medo, a exclusão? Qual é a minha estratégia para ser luz no meio disso tudo? Qual é a minha estratégia para me, embora não me encaixar, conseguir estar lá e marcar a diferença? Amém? Vamos abrir em Lucas 11.33 Lucas 11.33 E diz assim, E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto nem debaixo do alqueira, mas no velador, para que os outros entrem e vejam a luz. 34 A candeia do corpo é o olho, sendo pois o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Amém? O que é que nós vemos aqui? Que não pomos uma candeia, ou hoje, nos tempos em que vivemos uma lâmpada, escondida, verdade? Não pomos uma lâmpada debaixo de um cesto, de um casaco, não pomos as lâmpadas no chão, verdade? Porquê que pomos as lâmpadas no teto? Porque o teto está de cima. Não há nada que obstrua a luz, verdade? 33 33 E diz, para que outros entrem e vejam a luz. E depois no 34 diz, a candeia do corpo é o olho. Ou seja, os nossos olhos, daí fazermos aquela dinâmica do agente secreto através do olho. Ou seja, o nosso olho é a candeia do nosso corpo. Se aquilo que nós vemos, aquilo que nós olhamos, for simples, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se aquilo que nós vemos é mau, todo o nosso corpo será tenebroso. Todo o nosso corpo será mau. Tudo aquilo que entra nos nossos olhos interfere na nossa vida, na nossa conduta. Estão cá? Às vezes podemos ver coisas que nem estão ali. E logo, criamos algo dentro de nós. Criamos pensamentos, criamos algo que vem ao nosso espírito, que muitas vezes nem tem nada a ver com o que se passou ali. Porquê? Porque só o facto de olharmos, já criou algo em nós. Bom ou mau? Ok? Assim como diz a palavra de Deus, se o teu olho é simples, também o teu corpo é luminoso. Ou seja, precisamos de olhar com a luz de Cristo. Amém? Precisamos de levar a luz de Cristo. Amém? Não devemos de olhar para aquilo que é mau, para aquilo que vem à nossa vida. Não devemos de olhar para a crítica. Não devemos de olhar para o medo. Porque é isso que vai entrar no nosso coração e é isso que nos vai fazer fechar. É isso que nos vai fazer sair, ter medo, ter vergonha. Devemos de olhar como uma oportunidade. Amém? Devemos de olhar para isso de uma forma simples, de uma forma não. Ok? Está a acontecer isto, mas eu vou vencer isto por meio de Cristo. Todos estão cá? Amém? Vamos abrir também em Tiago 1.22. Tiago 1.22. E diz Isto para dizer o quê? Que vivemos num mundo de escuridão e ainda que sabemos que a batalha se ganha na intimidade com Deus temos que ser muito intencionais. Diz comigo, intencional. Não devemos levar as coisas porque surge a oportunidade também muitas vezes. Ok? Que muitas vezes surge a oportunidade, certo? E não percam essas oportunidades. Mas precisamos ser intencionais. Não devemos deixar passar. Amém? Temos que ser muito intencionais no nosso papel como filhos de Deus para que não sejamos somente ouvintes, mas também praticantes. E o que é que Deus nos mandou fazer? Ide e pregai o Evangelho. Amém? Essa foi a comissão que Deus mandou a todos nós. Não disse que era só para este ou para aquilo, ou só para os pastores, ou só para os líderes. Não. Ide e pregai o Evangelho. Amém? É esse a grande comissão. É esse o nosso chamado como filhos de Deus. Amém? Na escola, na universidade, no nosso trabalho, precisamos marcar a diferença. Amém? Precisamos dizer, eu aqui vou ser luz. Amém? Não nos devemos envergonhar. Não devemos de... Mesmo que nos excluam, não devemos olhar para isso. Devemos estar incluídos sempre a marcar a diferença. Amém? Quantos concordam comigo? Amém? Diz comigo mais uma vez, ser intencional. Amém? João 3, 1 a 8. João 3, 1 a 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhas de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Amém? Acho que quase todos nós, ou se não todos, já ouvimos esta passagem, verdade? Quem era Nicodemos? Era uma pessoa muito influente naquela época, verdade? Ele era um líder religioso naquela época e ele começa a crer em Jesus e de facto vai à sua procura. Mas, se analisarmos esse momento, podemos ver no versículo 2, se não estou em erro, 3, 2, logo no início diz, este foi ter de noite com Jesus. Já viram esta parte? Ele foi ter de noite. Porquê que ele não foi ter de dia? Por causa do agente secreto. Estão cá? Consegue ir buscar a dinâmica? Porquê? Porque tinha vergonha. Tinha medo. Estão cá? Podemos ver que quando ele foi encontrar-se com Jesus, ele não o fez de dia, fez de noite. Ou seja, ele não queria ser visto por ninguém, quis manter no oculto que estava a converter-se no seguidor de Jesus. Ou seja, não sabemos, mas talvez ele tenha tido medo de ser rejeitado, julgado ou excluído dos seus privilégios religiosos e sociais. Vemos que era uma pessoa influente, verdade? E na altura os sacerdotes, nós conhecemos a história, os sacerdotes queriam acima de tudo apanhar Jesus Cristo em algo errado. Eles perseguiam Jesus. E assim como Nicodemos também era, ele tinha medo de ser excluído dos seus privilégios religiosos ou sociais. Então, ele por esse medo foi ter com Jesus, quando? De noite. Estão cá? Digam assim comigo, quando agimos assim, tornamos-nos uma luz escondida. Quantos aqui querem pôr uma luz assim debaixo da cama? Agora até se põe aqueles RGBs, assim, de lado. Vocês são jovens, gostam dessas coisas, verdade? Não estou a falar disso. Ou seja, só foi para brincar um bocadinho com vocês. Mas tornamos-nos uma luz escondida, uma luz que, ok, eu estou-me a converter, assim como Nicodemos, eu estou-me a converter a Cristo, mas não quero que ninguém saiba. Quantos concordam? Amém? Uma pergunta, quantos de nós, em algum momento, já nos sentimos assim, como Nicodemos? Queremos seguir a Cristo, mas é melhor que ninguém saiba. Não quero que aquele familiar saiba. Não quero que aquela pessoa saiba. Mais uma pergunta, somos intencionais para que as pessoas conheçam Jesus através de nós ou não? Precisamos de ser intencionais, amém? Não devemos perder cada oportunidade, mas também ser intencional. Se tivermos com um grupo de amigos, olha, quero-te falar de alguém. Alguém que pode transformar a tua vida. É assim que podemos começar uma conversa. Amém? Romanos 10, 11. Diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele querer não será confundido. Ou seja, devemos nos lembrar que sempre que decidimos honrar a Deus, Ele não nos vai envergonhar. Ele jamais nos vai deixar. Nem nos deixará confundidos. Assim como diz a Palavra de Deus, que todo aquele que nele querer não será confundido. Ou seja, vem uma pessoa com um problema, com uma adversidade. Podemos orar e não vamos sair envergonhados. Porquê? Porque sabemos quem somos, temos a convicção que somos filhos de Deus e Deus não nos vai deixar sós. Amém? E vamos ver também Mateus 18, 19. 18, 19 e 20. E diz, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. 20. Porque quando estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Claro que se nós lermos o contexto todo, não se está a referir só ao facto de Deus estar sempre connosco, mas sim, Ele está sempre connosco. Amém? Jesus estará sempre connosco. Então o que é que precisamos fazer? Precisamos nos esconder? Precisamos ser intencional. Amém? Precisamos ser a luz no meio da escuridão. Se nos apartarmos, se tivermos medo, vamos ser trevas. Não vamos conseguir iluminar essa luz. Quantos concordam comigo? Amém? Então como cristãos precisamos de ser estratégicos, procurando sempre a melhor maneira de persuadir os outros para que conheçam Jesus. Amém? Assim como nós vemos lá no Novo Testamento, na altura de Jesus e mesmo com o apóstolo Paulo, nós vemos que Jesus não perdia uma oportunidade. Amém? Quando vinha alguém ter com Ele, Ele não se calava. Verdade? Até mesmo naquela passagem das bodas, em que Jesus transformou a água em vinho, nós vemos que ainda era cedo para Jesus começar o seu ministério. Mas alguém já sabia que, olha, tu consegues. Tu és o Filho de Deus. Vai. Jesus podia dizer, não, ainda não é a hora, ou não consigo, ou... Não. Assim, da mesma forma, nós devemos fazer a mesma coisa. Olha, tu és o Filho de Deus. Vai. Verdade? Quantos aqui são filhos de Deus? Amém? Todos nós, então, podemos ir e orar. Podemos ir e falar. Podemos ir e marcar a diferença. Às vezes, a diferença, podemos sim, falar de Cristo, falar do Evangelho de Cristo, mas também com as nossas atitudes. Não compactuar com aquilo que está a ser dito, com aquelas conversas. Verdade? Marcar a diferença. Há algo em nós que faz a diferença entre o que está a ocorrer no mundo e aquilo que é de Deus. Amém? E é essa a diferença que precisamos fazer no nosso dia a dia. No nosso grupo de amigos, no nosso meio familiar, ficaram chateados. E agora? Glória a Deus. Vamos orar por eles. Para que eles conheçam também Jesus Cristo nas suas vidas. Amém? O que não devemos fazer é calar-nos. Amém? Diz aí para o teu irmão, não te podes calar. Levar Jesus nas nossas vidas é ser um exemplo, é mostrar com os nossos atos que lhe pertencemos. É caminhar fazendo a sua vontade, ter convicção com as coisas que fazemos e as que não fazemos. Que quando falemos, falemos as suas palavras, o seu amor, a sua vida, que sejamos pessoas decididas e que quando nos perguntem o que há de diferente em nós, saibamos que quem reina é Jesus. Quando nos perguntarem, então, mas porquê que tu não vais ao jantar? Porquê que tu não dizes palavrões? Porque há algo dentro de nós. Amém? E nesse momento nós não devemos calar. Devemos dizer, porque eu tenho alguém dentro de mim que me preenche, que me salvou, que me amou. Amém? Tenho alguém dentro de mim que pode transformar a tua vida. Amém? Vamos abrir em Mateus 10, 16. Eu estou quase a terminar. Mateus 10, 16. E diz, Eis que vos envio como ovelhas ao meio de louvos, portanto, sede por dentro como as serpentes e simples como as pombas. Amém? O que é que nós vemos aqui? Amém? Que Deus nos envia como ovelhas no meio dos louvos, ou seja, luz no meio da escuridão, e devemos ser espertos como as serpentes e simples como as pombas. O que é que isto quer dizer? Estamos num ambiente hostil. E cada vez que caminhamos, pior ainda. Verdade ou não? Este mundo em que vivemos, isto está numa transformação medonha. Verdade ou não? Cada vez mais que caminhamos, pior vai ficar. E de certeza que pior vai ficar. Então, as ovelhas são animais vulneráveis e indefesos, enquanto os lobos são predadores e ferozes. Então, vemos aqui a necessidade de estar preparados para a oposição e para a perseguição. O próprio Jesus foi perseguido. E quantos aqui são mais que Jesus? Nenhum de nós, verdade? Se Jesus foi perseguido, foi crucificado, não se compara à crucificação com uma ofensa que nos façam. Não se compara à morte de Jesus com o medo que nós temos de ser rejeitados, sermos criticados. Verdade? Ou seja, não se compara. Se Jesus próprio foi, também vamos ser e também podemos ser. Mas assim como Jesus marcou a diferença nesta terra, precisamos também marcar a diferença. Amém? As serpentes, como diz o versículo, são vistas como animais estatutos e cautelosos que sabem quando agir e quando se esconder. Ser inteligente, ou seja, precisamos ser inteligentes e pensar estrategicamente e agir com discernimento para com os outros. Amém? Ou seja, pensarmos como filhos de Deus, pensarmos e agir com... Inteligentemente, amém? Com inteligência, como é que eu posso levar Cristo àquela pessoa? Amém? Como é que eu posso marcar a diferença nesta vida? No meio dos meus familiares, no meio dos meus colegas da escola. Amém? E por último, as pombas simbolizam pureza, inocência e inofensividade. Ou seja, devemos manter a integridade, honestidade e não nos envolver em malícia ou engano. E acima de tudo, não comprometer os nossos princípios morais e éticos. Amém? Então, independentemente de tudo o que esteja a acontecer à nossa volta, não devemos perder a certeza de quem somos, que somos filhos de Deus, quem reina dentro de nós e não comprometer os nossos princípios que nós temos. Não só civilmente, verdade? Os nossos princípios morais e éticos, mas também os princípios de Deus. acima de tudo, não desagradar à palavra de Deus. Marcar a diferença. Amém? Marcar a diferença nesta terra. Não compactuar com aquilo que se está a falar ou com aquilo que estão a fazer. Não. Se estão a fazer isso, ok, eu vou sair. Vou sair. Depois, mais tarde, posso conversar. Ou então, olha, não digas isso. Isso é feio. Isso é mal. Verdade? Porque no fundo, no fundo, no meio normal que nós temos das pessoas que nos rodeiam, todas sabem que uma mentira é má. Já não vamos falar do que diz a palavra de Deus. Verdade? As pessoas em si, elas sabem que uma mentira é má. Verdade ou não? Elas sabem que dizer uma palavra menos própria é mau. Elas sabem que lá no fundo não deviam de fazer isso. Verdade? E agora, indo para a palavra de Deus, há muitas outras coisas que desagradam a Deus. E nós não devemos estar aí. Nós devemos marcar a diferença. Nós não devemos compactuar com isso. Nós não devemos de estar no meio disso. Devemos sim levar Cristo. Amém? Marcar a diferença onde nós estamos. Ser intencional. Amém? Ter essa atitude de não, chega, não posso permanecer mais aqui, vou para outro lado. Quantos concordam comigo? Amém? Então, temos uma grande responsabilidade hoje e é poder levar a palavra de Deus nos nossos corações, mas também refleti-la nas nossas ações e intenções. Precisamos ser um espelho. Amém? Refletir a palavra de Deus. Levar o bom cheiro de Cristo. Amém? Muitas vezes podemos pensar como é que eu posso levar isso? Podemos fazer uma simples pergunta. Se Jesus estivesse aqui, eu estaria neste lugar? Verdade? Às vezes temos aquela dúvida, ah, e tal, se posso estar, se não posso estar, se posso ir ali, se não posso? Jesus estaria naquele lugar? Jesus estaria no meio dessa conversa? Jesus estaria a fazer essas coisas que essas pessoas estão a fazer? É uma pergunta que podemos colocar. Então, se a resposta é não, não é? Se virmos à luz da palavra de Deus, se a resposta é não, então eu também não posso estar. Amém? Será que posso fazer? Será que não posso fazer? Na dúvida, não faças. Verdade? Não vamos desagradar a Deus. Amém? Na dúvida, ok. Não sei se sim, não sei se não, ok, não. Prefiro não e estar com o meu Deus. Prefiro agradar a Deus. Prefiro estar bem diante de Deus. Continuar com o bom cheiro de Cristo do que me contaminar. Quantos concordam? Amém? Então, voltando ao início, não te deixes afetar pelo medo por aquilo que tu acreditas, pela tua fé em Jesus Cristo. Não te deixes afetar pela crítica nem pela rejeição. Ou porque lá está, como Hugo disse, pela pressão que ele tinha. Neste caso, de ser descoberto, verdade? Mas às vezes, há pressão sobre nós para não falarmos, para estarmos em tal parte assim assim, não, devemos colocar isso de lado. Amém? Não nos devemos afetar por isso. Todos estão cá? Amém?